Olha, nós estamos aqui na permanência da Delegacia Regional de Presidente Dutra. Nesse momento, acaba de chegar aqui já uma ocorrência da cidade de Santa Filomena. Eu vou conversar agora aqui com o soldado Ferreira, que está aqui acompanhado juntamente com o Policial Civil. Soldado Ferreira, qual é a bronca lá da cidade de Santa Filomena que vocês trazem hoje da manhã aqui para a regional? Primeiramente, bom dia. A gente foi informado às 7 horas e 40 minutos da manhã que um pai pegou em ato suspeito um senhor de mais ou menos 55 a 56 anos de idade agarrando sua filha que de menor, 16 anos e ainda por cima, deficiente mental. E aí, ao chegar em casa, ele se deparou com essa cena e se evadiu do local, pois o pai, enfurecido, partiu para cima dele e ele fugiu. E, no entanto, logo depois ele se apresentou no DPM e a gente o apreendeu, colhemos os fatos e direcionamos até a Delegacia Regional aqui em Presidente Dutra. Nesse momento já foi confeccionado o boletim, né? De ocorrência. Confeccionamos o boletim da Polícia Militar e agora o delegado está colhendo as informações individualmente do pai, da criança e do suspeito. Agora, soldado, foi difícil o trabalho de vocês em campo, a procura do mesmo, capturar? Até então não, porque ele mesmo se apresentou no DPM com uma versão totalmente diferenciada do que o pai apresentou. Pensando ele que iria escapar verbalmente, mesmo assim a gente o apreendeu e trouxe à delegacia, que no caso é o órgão competente a fazer esse apuramento. Ele não foi apreendido nenhuma arma, nada disso, né? Não, nenhuma arma, nada a mais. Somente isso mesmo. Aí aqui na delegacia está presente a vítima, né? O pai da vítima e também o suspeito. Exatamente. A gente direcionou até aqui o pai, o suspeito e a adolescente. Qual é o nome do pai da criança, aliás, da menor? José Corrêa. José Corrêa. Vamos começar com o José Corrêa. José Corrêa, você tem alguma coisa para dizer para a gente? O que eu tenho para dizer é que eu estava saindo para botar uma novia num carro lá com um rapaz e a mãe da menina aqui trabalhando num hotel assim perto, né? Aí quando cheguei o rei estava agarrado com a menina dentro lá na funvinha, dentro. Invariou a casa, estava dentro de casa com a menina de menor. É de menor e é deficiente ela. É a filha única do senhor? É. A partir desse momento o senhor tomou logo o impulso, né? Na hora que eu cheguei ele correu, ele soltou o pé e correu. Aí eu mandei chamar o rapaz aqui, ele foi, nós rodinhamos lá uma bola de mato e ele não estava mais. Digo, leva a moto dele para lá que ele vai atrás dela da moto, né? Aí ele foi. O senhor vinha da roça, algum trabalho? Não, eu estava botando um carro lá no carro, um vizinho lá, não sabe? Só que era pertinho. Aí eu vi quando ele entrou, já sei que ele é saliente aí mesmo. Aí eu vi quando ele entrou para lá, sabe? Aí eu também fui ligeiro. Aí a moto ele estava fora e ele estava por cima dos braços dela aqui, né? Aí quando ele me correu. O senhor conhece ele há um bom tempo? Há muito tempo, mora, está com uns 10 anos que ele mora aí. Nem do pior ir, nem família, ninguém sabe nem onde é a família dele. Ele disse que era do pior ir, né? Não sei quantas mulheres, a mulher é larga, diz que ele é nojento. A situação é triste, né? O senhor vem aqui, cidadão, pai de família, primeira vez pisando aqui na delegacia. É, por um ragabundo daquele ali. Eu não tinha nem esperança de vir aqui hoje. Eu era para estar no serviço, por causa de um ragabundo, estar aqui empalhado só. Um assassino, o convite era um assassino. Um menino de menor, deficiente. E tinha outra criancinha de um ano e pouco, né? Que tinha a minha mãe, que estava lá também. Se eu não chego na hora, o que ele ia fazer lá? O pior é o que acontecia. E aí, senhor Francisco, o que você tem a dizer sobre essa acusação contra o senhor? Bom, eu tenho alguma coisa a dizer. Sim. Eu sou uma pessoa que conheço eles desde quando eu tinha idade de seis anos. Toda vida andei na casa deles. Toda vida ela é uma pessoa carinhosa. Uma pessoa que gosta de todo mundo. Jamais, nunca pensei que isso podia causar esse problema. De hora dessa, eu estava na delegacia. O senhor está lá mesmo abraceando a filha dele? Quando ela mandou eu tomar café, quando eu fui chegar na cozinha, ela me abraçou. Eu fui tentar, assim, tirar ela de mim. Foi na hora que o pai dela entrou. Na hora que o pai dela entrou, eu já fui com agressão, puxando o facão e eu corri. Mas você tinha intenção de agarrar ela, namorar? Não, nunca. Nunca. Desde seis anos que eu conheço a Minas. É uma pessoa querida de todo mundo. Ela é uma pessoa especial. Uma pessoa que todo mundo respeita. E o senhor conhece toda a família dela? Não, só a família dela, assim, a mãe, pais, irmão, eu conheço. Tudo dia. Desde muito tempo eu conheço. O senhor é casado, tem família? Tem, tem família. O que o senhor faz da vida? Eu luto com o horto de cheiro verde. Toda quinta-feira eu faço entrega na Santa Filomena. Exatamente hoje, eu já passei ontem, que morreu uma pessoa do prefeito. Fui mudar de Paus, que era sexta-feira. O senhor acha que ele interpretou mal no momento que o senhor estava abraçando a filha dele? Eu a ele interpretou mal, sim, muito, muito. Eu nunca o vi na condição que ele ficou hoje. Nunca pensei que uma pessoa que eu tinha, assim, como um amigo, que era ele, ficar do jeito que ele ficou hoje, contra mim. Pois é, ouvimos também a versão do acusado. E nesse momento o delegado-geral César Ferro irá ouvir todos para poder dar início a essa investigação sobre esse procedimento que aconteceu lá na cidade de Santa Filomena. Voltamos aos estúdios do Balanço Geral. É com você, Paulo.